Descendentes Livro 2 De Volta à Ilha dos Perdidos Capítulo 4 Nunca leia os comentários. Para quem queria ser a mais bela de todas, Evie não precisava fazer propaganda disso estampando as palavras a mais bela, em suas camisetas, mas tudo bem. Naquela tarde, estava sentada a escrivaninha no quarto que dividia com mal, em frente à sua cama de docel e cortinas de babados cor-de-rosa que a amiga tanto odiava. As paredes com painéis de madeira estavam decoradas com retratos de antigas princesas de Auradon sorridentes, como que pera lembrar Evie de seus objetivos. Ela escovou as madeixas longas e escuras até que os fios azulados ficassem brilhando e contraiu os lábios, checando a aparência com a câmera do celular. Estudou algumas poses para postar no Insta Royal, o mais recente provocador de inveja da vida alheia nas redes sociais, que estava bombando em Auradon. Tudo girava em torno das dicas mais quentes de sapatos de cristal, mules com laços grandes eram a última moda, e design interior das carruagens, grandes almofadas de cetim. Costuradas pelos ratinhos trabalhadores de Cinderela, eram a novidade do momento. Mesmo tendo criado seu perfil havia semanas, Evie já tinha muitos súditos, e adorava colecionar suas reverências. Ela preferia de longe o Insta Royal ao Zapchat, que era um equivalente mais banal, no qual as pessoas compartilhavam as coisas menos que perfeitas de Auradon. Fotos do time de Tornay entornando suco de abóbora ou imagens embaraçosas de princesas beijando sapos, e não daqueles que se transformavam em belos príncipes como o Príncipe Naveen. Evie estava lendo os comentários de seus seguidores quando o celular começou a vibrar e o chão estremeceu com mais um terremoto, fazendo com que ela tocasse por acaso numa foto na tela. Era de um ensaio da banda. Doug tinha acabado de postar com a legenda sonzeira. Ela mandou uma mensagem para ele. Ei, sentiu isso? Balança, sacode e remexe. Diferentemente de Mal, ela estava acostumada com os tremores ocasionais. Evie foi checar os comentários das próprias fotos para ver se tinha algo novo. Em Auradon os elogios eram muitos e extremamente gentis. Oha apareceu numa foto antiga ela tinha postado dos quatro amigos juntos observando Malévola durante o ataque na coroação, pouco depois de derrotarem a feiticeira com o poder do bem. Foi publicada no Auradon Times, e era uma das imagens preferidas de Evie. Por isso ela postou de novo em seu perfil. Havia algo de inspirador naquela cena do grupo encarando lado a lado, corajosamente, o dragão de Malévola. Isso fazia Evie pensar que mesmo tendo vindo da Ilha dos Perdidos, eles eram tão bons e corajosos quanto os príncipes e as princesas que frequentavam a escola com eles. E que num dos momentos mais sombrios de Auradon foram os quatro filhos dos vilões que salvaram todo mundo. Ela abriu um novo comentário e leu, ansiosa. Para sua surpresa não era nada simpático e tinha sido escrito por alguém que ela não seguia. Não tem nada para você em Auradon. Volte para o lugar de onde veio. Retorne imediatamente à Ilha dos Perdidos. Antes que a lua nova mostre sua face. Nossa, que grosseria! E que estranho! Que papo de lua era esse? Ela ainda olhava para a tela do celular quando o Doug apareceu à porta. E aí, tudo bem? Topa comer alguma coisa? Ele perguntou com seu jeito adorável. Usava uma gravata borboleta e suspensórios e fez a mesma cara engraçada que tinha postado no Insta Royal. Doug não era um príncipe, mas se inava no coração de Evie. Era um namorado mais doce e gentil que uma garota podia querer. E ainda sabia dançar como ninguém. Claro! Disse Evie feliz, guardando o celular. Ainda estava irritada com o comentário maldoso, mas precisava mesmo comer. Sabia que se sentiria melhor com o estômago cheio e mais tarde poderia mostrar o comentário para Mal. A amiga saberia o que fazer naquele caso. Sempre sabia. Por falar em Mal, ela entrou no quarto quando o Doug e se preparavam para sair. Evie! Ainda bem que encontrei você. Tenho que mostrar uma coisa. E Mal, também preciso mostrar uma coisa. Mas estávamos saindo para jantar, disse Evie, se desculpando. Não, isso não pode esperar, disse a filha de Malévola empurrando Doug para fora do quarto. Mais tarde vocês comem. Os olhos verdes dela fascavam, e era óbvio que estava bastante irritada. Evie não via mal agir daquele jeito desde os primeiros dias da chegada a Auradon, quando ela franza a testa para tudo. Mesmo com pressa, incomodada com a luz do sol entrando pela janela, maltratou de fechar as cortinas cor-de-rosa. Exatamente como fizera quando Tim entra no quarto pela primeira vez. Algumas coisas não mudam nunca. Evie olhou nervosa para Doug, que ergueu as sobrancelhas. Vai indo, depois encontro você, disse a ele. De qualquer forma, já tinha perdido o apetite. Seja o que for, eu posso ajudar. Ofereceu Doug, porque era do tipo realmente prestativo. Mal revirou os olhos e pôs a mão na cintura. Desculpe, Doug, tenho que falar com a Evie em particular. Nada a ver com procurar pedras preciosas. Certo. Até mais, Evie, disse Doug, que saiu assoviando. Afinal, o que está acontecendo? Perguntou Evie voltando-se para a amiga e indo sentar-se à sua máquina de costura. Fazer alguma coisa com as mãos sempre a acalmava em situações estressantes. Mal não respondeu imediatamente. Ficou observando cuidadosamente o tecido por baixo da agulha. É seu vestido para o baile do regresso ao castelo? Perguntou. Essa cor é linda. Sim, disse Evie. Você acha bonito mesmo? Perguntou, distraindo-se por um momento, passando a mão pelo tecido brilhante e alisando a costura. O vestido era azul royal, a cor preferida, com um corpete vermelho bem escuro, das maçãs envenenadas. Muito, disse Mal. Zero seu está pronto, guardei no seu armário. Sem muitos babados desta vez, como você queria. Então, sobre o que você queria falar comigo? Perguntou Evie. Mal pegou o celular e rolou os textos no visor até achar a estranha mensagem. Isto aqui, disse ela. Olha só. Evie leu a mensagem, e num instante seu rosto estava branco como a neve. Recebia a mesma mensagem no Insta Royal. Passou o telefone para Mal, com um comentário hostil na tela. Enquanto Lia, a amiga franzia a testa. Você acha que é de quem? Perguntou Evie, sentindo arrepios. Aquilo tinha que parar. Ficar com os braços arrepiados não era nada atraente. Só sei que é uma conta privada anônima. Não faço a menor ideia de se Mal, mordendo o lábio. E que será que fala da lua? Perguntou Evie. Sei lá. No começo achei que fossem só comentários maldosos. Mas, sabendo que a lua aparece tanto no seu quanto no meu, fico imaginando se não é algo mais que isso. Talvez queiram que a gente volte numa hora determinada. Evie leu de novo a mensagem no celular da amiga. A sua diz que é de M. Sim, eu sei, disse Mal. E minha mãe costumava contar dias lunares em vez de dias normais. Mania de bruxa. Evie cruzou os braços. No mundo delas, só um M realmente importava. Não pode ser dela. Quer dizer, ela não foi transformada num lagarto? Lagartos não digitam mensagens. Como a pode ser M? Capítulo 4 Nunca leia os comentários. Para quem queria ser a mais bela de todas, Evie não precisava fazer propaganda disso estampando as palavras a mais bela em suas camisetas, mas tudo bem. Naquela tarde, estava sentada a escrivaninha no quarto que dividia com Mal, em frente à sua cama de docel e cortinas de babados cor-de-rosa que a amiga tanto odiava. As paredes com painéis de madeira estavam decoradas com retratos de antigas princesas de Auradon sorridentes, como Kipera lembrar Evie de seus objetivos. Ela escovou as madeixas longas e escuras até que os fios azulados ficassem brilhando e contraiu os lábios, checando a aparência com a câmera do celular. Estudou algumas poses para postar no Insta Royal, o mais recente provocador de inveja da vida alheia nas redes sociais, que estava bombando em Auradon. Tudo girava em torno das dicas mais quentes de sapatos de cristal, mules com laços grandes eram a última moda, e design interior das carruagens, grandes almofadas de cetim. Costuradas pelos ratinhos trabalhadores de Cinderela, eram a novidade do momento. Mesmo tendo criado seu perfil há vias semanas, Evie já tinha muitos súditos e adorava colecionar suas reverências. Ela preferia de longe o Insta Royal ao Zap Chat, que era um equivalente mais banal, no qual as pessoas compartilhavam as coisas menos que perfeitas de Auradon. Fotos do time de Torney entornando suco de abóbora ou imagens embaraçosas de princesas beijando sapos. E não daqueles que se transformavam em belos príncipes como o Príncipe Naveen. Evie estava lendo os comentários de seus seguidores quando o celular começou a vibrar e o chão estremeceu com mais um terremoto. Fazendo com que ela tocasse por acaso numa foto na tela. Era de um ensaio da banda. Doug tinha acabado de postar com a legenda sonzeira. Ela mandou uma mensagem para ele. Ei, sentiu isso? Balança, sacode e remexe. Diferentemente de Mal, ela estava acostumada com os tremores ocasionais. Evie foi checar os comentários das próprias fotos para ver se tinha algo novo. Em Auradon os elogios eram muitos e extremamente gentis. Oh, apareceu numa foto antiga. Ela tinha postado dos quatro amigos juntos observando Malévola durante o ataque na coroação. Pouco depois de derrotarem a feiticeira com o poder do bem. Foi publicada no Auradon Times e era uma das imagens preferidas de Evie. Por isso ela postou de novo em seu perfil. Havia algo de inspirador naquela cena do grupo encarando lado a lado, corajosamente, o dragão de Malévola. Isso fazia Evie pensar que mesmo tendo vindo da Ilha dos Perdidos, eles eram tão bons e corajosos quanto os príncipes e as princesas que frequentavam a escola com eles. E que num dos momentos mais sombrios de Auradon foram os quatro filhos dos vilões que salvaram todo mundo. Ela abriu um novo comentário e leu, ansiosa. Para sua surpresa não era nada simpático e tinha sido escrito por alguém que ela não seguia. Não tem nada para você em Auradon. Volte para o lugar de onde veio. Retorne imediatamente à Ilha dos Perdidos. Antes que a lua nova mostre sua face. Nossa, que grosseria. E que estranho. Que papo de lua era esse? Ela ainda olhava para a tela do celular quando o Doug apareceu à porta. E aí, tudo bem? Topa comer alguma coisa? Ele perguntou com seu jeito adorável. Usava uma gravata borboleta e suspensórios e fez a mesma cara engraçada que tinha postado no Insta Royal. Doug não era um príncipe, mas se inava no coração de Evie. Era um namorado mais doce e gentil que uma garota podia querer. E ainda sabia dançar como ninguém. Claro! Disse Evie feliz, guardando o celular. Ainda estava irritada com o comentário maldoso, mas precisava mesmo comer. Sabia que se sentiria melhor com o estômago cheio e mais tarde poderia mostrar o comentário para Mal. A amiga saberia o que fazer naquele caso. Sempre sabia. Por falarem mal, ela entrou no quarto quando o Doug e se preparavam para sair. Evie! Ainda bem que encontrei você. Tenho que mostrar uma coisa. E Mal, também preciso mostrar uma coisa. Mas estávamos saindo para jantar. Disse Evie, se desculpando. Não, isso não pode esperar. Disse a filha de Malévola empurrando Doug para fora do quarto. Mais tarde vocês comem. Os olhos verdes dela fascavam. E era óbvio que estava bastante irritada. Evie não via Mal agir daquele jeito desde os primeiros dias da chegada a Auradon, quando ela franza a testa para tudo. Mesmo com pressa, incomodada com a luz do sol entrando pela janela, maltratou de fechar as cortinas cor-de-rosa. Exatamente como fizera quando Tim entra no quarto pela primeira vez. Algumas coisas não mudam nunca. Evie olhou nervosa para Doug que ergueu as sobrancelhas. Vai indo, depois encontro você, disse a ele. De qualquer forma, já tinha perdido o apetite. Seja o que for, eu posso ajudar. Ofereceu Doug, porque era do tipo realmente prestativo. Mal revirou os olhos e pôs a mão na cintura. Desculpe, Doug, tenho que falar com a Evie em particular. Nada a ver com procurar pedras preciosas. Certo. Até mais, Evie, disse Doug que saiu assoviando. Afinal, o que está acontecendo? Perguntou Evie voltando-se para a amiga e indo sentar-se à sua máquina de costura. Fazer alguma coisa com as mãos sempre acalmava em situações estressantes. Mal não respondeu imediatamente. Ficou observando cuidadosamente o tecido por baixo da agulha. É seu vestido para o baile do regresso ao castelo? Perguntou. Essa cor é linda. Sim, disse Evie. Você acha bonito mesmo? Perguntou, distraindo-se por um momento, passando a mão pelo tecido brilhante e alisando a costura. O vestido era azul royal, a cor preferida, com um corpete vermelho bem escuro, das maçãs envenenadas. Muito, disse Mal. Zero seu está pronto. Guardei no seu armário. Sem muitos babados desta vez, como você queria. Então, sobre o que você queria falar comigo? Perguntou Evie. Mal pegou o celular e rolou os textos no visor até achar a estranha mensagem. Isto aqui, disse ela. Olha só. Evie leu a mensagem, e num instante seu rosto estava branco como a neve. Recebia a mesma mensagem no Insta Royal. Passou o telefone para Mal, com um comentário hostil na tela. Enquanto Lia, a amiga franzia a testa. Você acha que é de quem? Perguntou Evie, sentindo arrepios. Aquilo tinha que parar. Ficar com os braços arrepiados não era nada atraente. Só sei que é uma conta privada anônima. Não faço a menor ideia, disse Mal, mordendo o lábio. E que será que fala da lua? Perguntou Evie. Sei lá. No começo achei que fossem só comentários maldosos. Mas, sabendo que a lua parece tanto no seu quanto no meu, fico imaginando se não é algo mais que isso. Talvez queiram que a gente volte numa hora determinada. Evie leu de novo a mensagem no celular da amiga. A sua diz que é de M. Sim, eu sei, disse Mal, e minha mãe costumava contar dias lunares em vez de dias normais. Mania de bruxa. Evie cruzou os braços. No mundo delas, só um M realmente importava. Não pode ser dela. Quer dizer, ela não foi transformada num lagarto? Lagartos não digitam mensagens. Como a pode ser M? Não sei. Talvez não seja ela, disse Mal esperançosa. Mas e se for? Sussurrou Evie. E quem mais ia querer que voltássemos para a Ilha dos Perdidos? Disse Mal. As mensagens têm que ser dos nossos pais? Gritou Evie. Você acha mesmo? Só existe maneira de saber. Você ainda tem o espelho mágico, não? Vamos pedir que ele nos mostre nossos pais. Se mãe é capaz de sair daquele pedestal e voltar a ser ela mesma, talvez ele mostre essa transformação. Evie pegou o pedaço do espelho mágico que sua mãe deu a ela antes que partisse para Oradon. Mostre-me a Malévola. Pediu. As nuvens cinzentas no espelho se dissiparam para mostrar um lagarto dormindo tranquilamente sob uma redoma de vidro. Mal e Evie suspiraram, aliviadas. E a sua mãe? Sugeriu Mal, só para ter certeza. Evie concordou. Mostre-me a Rainha Má. Mas em vez de mostrar a Rainha Má Sossegada, tirando pelos da sobrancelha ou retocando a maquiagem, o espelho continuou enevoado. Evie tentou outra vez. Espelho mágico na minha mão. Mostre-me minha mãe. Eu ordeno sem hesitação. No entanto, os edemoinhos acinzentados no espelho ficaram na mesma. Evie chacoalhou o objeto algumas vezes e bateu com ele de leve na perna, por via das dúvidas. Isso não é nada bom, disse. Está estragado. Isso nunca tinha acontecido antes. Quando ela pediu, o espelho também não mostrou Cruella de Vil ou Jafar, teimando em ficar cinzento e nebuloso. Que tal pedir para mostrar o castelo da Rainha Má, o Salão do Inferno e a loja de quinquilharias? Sugeriu Mal. Evie fez isso, e o espelho cooperou, mas não havia sinal dos três vilões. O castelo estava vazio, o Salão do Inferno, abandonado, a loja de quinquilharias, deserta. Estranho, disse Evie. Eles não costumam ir a lugar nenhum. Ela começava a ter uma sensação terrível sobre aquilo tudo. Pergunte outra vez. Insistiu Mal. Evie tentou, mas o espelho seguia obscuro. Será que está quebrado? Perguntou Esperançosa. Não, estava funcionando agorinha, respondeu Mal. Alguma coisa está acontecendo. E pode ter relação com as mensagens que recebemos hoje. Evie olhou para Mal. Está pensando o mesmo que eu? Que Cruella, Jafar e a Rainha Má estão usando-se de velhos truques na Ilha dos Perdidos e que Malévola talvez também esteja envolvida. Certeza, disse Mal. Evie perdeu o fôlego por um instante. Ainda bem que não tinha comido nada, senão já estaria vomitando. Não sabemos quem nos enviou as mensagens, mas uma coisa é fato, disse Mal, endireitando os ombros. Já não parecia assustada, e Evie ficou aliviada com a coragem da amiga, que devolvia uma parte da sua. Os vilões não vão descansar enquanto não se vingarem de Auradon. Eles vão ficar escondidos até conseguirem colocar seu plano maligno em ação, completou Evie. Evie, precisamos agir logo, disse Mal. Vamos achar Carlos e Jay. Gostou do conteúdo? Deixe seu like para apoiar o canal. Gostou do conteúdo? Deixe seu like para apoiar o canal. Gostou do conteúdo? O que é isso?